Resolvi pedir adeus Pra que eu possa te guardar Ser teu anjo protetor Te velar e te cuidar Quando eu precisei Posto a vida em mim Deus permita-me ser teu anjo aqui Eu pedi pra Deus gravar O teu nome em minha mão Deus foi muito mais além Te gravou em meu coração Já não posso mais Esquecer de ti Tua vida Deus transplantou em mim Há um anjo aqui Que intercede por ti Traga um pedaço do céu no olhar Pra te dar Há um anjo aqui Vem pertinho de ti Basta acreditar Sou teu anjo aqui Vem pertinho de ti Há um anjo aqui Que intercede por ti Traga um pedaço do céu no olhar Pra te dar Há um anjo aqui Há um anjo aqui Vem pertinho de ti Basta acreditar Sou teu anjo aqui Há um anjo aqui Vem pertinho de ti Basta acreditar Basta acreditar Sou teu anjo aqui Basta acreditar Sou teu anjo aqui Quem me dará um ombro amigo Quando eu precisar E se eu cair E se eu cair Se eu vacilar Quem vai me levantar Sou eu Quem vai ouvir Você Quando o mundo não puder Te entender Te entender Foi Deus Quem te escolheu Pra ser O melhor amigo Que eu pudesse ver Amigos Amigos Pra sempre Pois amigos que nasceram pela fé Amigos Pra sempre Para sempre Amigos sim Se Deus quiser Quem é que vai me acolher Na minha indecisão Se eu me perder Se eu me perder Pelo caminho Quem me dará a mão Foi Deus quem consagrou Você e eu Para sermos bons amigos Num só coração Por isso eu estarei Aqui Quando tudo parecer Sem solução Peço a Deus Que te guarde Que te guarde Abençoe E mostre a sua paz E te dê Sua paz Amigos Pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos Amigos Pra sempre Amigos Pra sempre Se Deus quiser Amigos Pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos Pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Pra sempre Amigos Se Deus quiser Viva Viva A doçura do teu falar A doçura do teu roiá Amoleceu a dureza Do meu coração Não há nada tão doce assim Quando falas, olhas pra mim Tanto amor, meu senhor, me constrange Me derreto por dentro de mim Fala comigo Eu preciso ouvir tua voz Olha pra mim Eu preciso esse olhar sobre mim Fala comigo Eu preciso ouvir tu Ou eu preciso Olha pra mim Eu preciso esse olhar Preciso Pra mudar o meu modo de ser Pra mudar meu olhar, meu viver Para ser como és, meu senhor Preciso 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 Pra mudar o meu modo de ser Pra mudar meu olhar, meu viver Para ser como és, meu senhor Preciso 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 de ti Preciso de ti Preciso de ti Eu preciso Preciso A doçura do teu falar, a doçura do teu olhar Amoleceu a dureza do meu coração Não há nada tão doce assim Quando falas, olhas pra mim Tanto amor, meu Senhor, me constrange Me derreta por dentro de mim Fala comigo, eu preciso ouvir teu amor Preciso te ouvir Olha pra mim, eu preciso esse olhar sobre mim Fala comigo, eu preciso ouvir teu amor Olha pra mim, eu preciso esse olhar Pra mudar o meu modo de ser Pra mudar meu olhar Meu viver Para ser como és, meu Senhor Preciso de ti Pra mudar o meu modo de ser Pra mudar meu olhar, meu viver Para ser como és, meu Senhor Preciso de ti Preciso de ti Fala comigo Preciso ouvir tua voz 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 Olha pra mim, eu preciso Teu olhar, teu olhar, teu olhar Eu preciso Tua voz e o Teu olhar Senhor, sobre mim Eu preciso, Senhor Vá Lembrei-me de você e senti vontade de lhe dizer boa noite Com certeza é maravilhoso nos sentirmos lembrados e queridos E nada mais precioso do que poder deitar e sonhar Sonhos coloridos Sonhos tecidos dos tempos vividos cheios de esperança Não importa o momento para dizermos a alguém como você Pessoa maravilhosa Que lhe queremos muito bem Que Deus ilumine o seu caminho, os seus sonhos desta noite E traga a seu novo dia uma fonte grandiosa de tudo o que existir de melhor Boa noite Seja muito feliz Gosto muito de você Boa noite 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 Obrigado.